Boa noite, seres de luz, seres das estrelas. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal, Ser das Estrelas. Bem-vindo, querido Matheus. Aguardando as nossas convidadas, hoje nós temos duas lindas. Oi, Lu, bem-vinda. Temos duas, Sara, linda. Temos duas convidadas, a nossa querida Marise Dalino, oi, Solange, e a nossa Chiara Chante. A Marise teve um problema pessoal, uma questão que ela precisou resolver de urgência. Vai se atrasar um pouquinho, mas a Chiara está chegando aqui com a gente já, já. E hoje nós vamos fazer uma live na qual, bem-vindas, amores, bem-vindas, nós não colocamos no tema, onde apenas nos abrimos para receber dos seres de luz, desses seres maravilhosos que estão conosco, para trazerem as mensagens que precisam ser trazidas para a egrégora que estiver aqui presente conosco e quem vai assistir depois também. Então, vamos nos abrir, o Paulo Veneziano, na última live, falou justamente isso, né? Para as pessoas se conectarem, se conectarem pelo coração, né? E, então, passarem a participar das coisas, desse novo espaço. Oi, Márcia, Liliana, Ju, Kátia. E, então, começarem a participar das coisas a partir do coração. Nós estamos num processo em que nós precisamos exercitar isso. Nós precisamos ir para o espaço do coração e, então, fazer as escolhas que são para a nossa expansão. A nossa mente, muitas vezes, nos engana. E a gente fica procurando por temas que julgamos ser interessantes. Entretanto, nem sempre o que a gente está mais precisando naquele momento é o que a nossa mente está nos mostrando. Quando a gente se abre... Oi, Kiara, linda! Quando a gente se abre para ir para o espaço do coração e fazer essa experiência de escolher pelo coração, a gente vai acessar aquilo que realmente é o melhor para a gente. Então, vamos começar essa experiência. Sabe quando a gente diz assim... Cair de paraquedas naquela live. Ou o YouTube abriu para mim esse vídeo. E a gente não sabe como é que a gente foi parar lá. A gente sabe que aquilo fez todo sentido para a gente e que aquilo era, às vezes, o que a gente estava precisando ouvir naquele momento. Beijinha linda! Sandra, Pathy, sejam bem-vindas, bem-vindas! Kiarinha, meu amor, esperando você mandar a solicitação... Ê, chegou! Vamos ver aqui! Aê! Isso é, minha linda! E aí, minha luz de Deus, minha gatinha? Ui! Peraí, deixa eu arrumar aqui a posição do meu celular... Arrume! Eu estou aqui falando para as pessoas... E vou repetir, porque eu falei logo no início. Seremos três na live, mas a Marisa teve uma questão pessoal urgente. Tá. Ela disse que vai chegar um pouco atrasada. Certo. E aí, eu disse, então, ok, vou começando com a Kiara e os arturianos e essa turma toda que está por aqui com a gente, né? E quando a Marisa chegar, ela entra. Está tudo bem. Está tudo bem. A gente precisa seguir o fluxo, aprender a seguir o fluxo, não é, amor? É isso aí. Coisa boa estar aqui contigo, meu amor. Minha lindeza, minha flor, coisa boa. Agradeço a presença também de todos. Aposto que a gente sabe, né, Bete? A gente agradece um, esquece do outro. Mas, olha, muito obrigada por todos que estão aqui. Vocês são os amores. E dão muita força para a gente, né, Bete? É maravilhoso ter o carinho de vocês junto, assim, ali. Sendo amor também, junto com a gente. Porque a gente aqui está fazendo um trabalho de, assim, dividir mais amor e receber mais. E é assim que vai acontecendo, né? Eu acho que isso é que é mais maravilhoso. E gratidão, Bete, pelo convite. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. É maravilhoso fazer isso. Maravilhoso estar com vocês. Com você. E aí, meu amor, me conta como você está. Me conte. Vou só dizer uma coisinha antes. O amor é a única coisa que, quando a gente divide, se multiplica. Então, não vamos poupar amor. Vamos dividir amor, compartilhar amor, vivenciar amor. E ele vai se multiplicar sempre no nosso coração. Que a Árabe tem hora no meu coração, você sabe que nós somos família de alma, que vem se limpar profundamente. Profundamente mesmo. E o tanto que a gente ama essas pessoas que estão aqui conosco, porque, gente, quando vocês chegam numa live nossa, é porque vocês estão vibrando junto com a gente. É porque você faz parte da nossa Grégora. Porque vocês se conectam com a nossa vibração. Senão, vocês não estariam aqui. Estamos todos no processo do despertar. Olha, Chiara. Tete, que linda que ficou a tua mandala. Quem foi que te deu? Não, eu aposto que foi uma pessoa de muito bom gosto. Com certeza. A gente foi luta. Foi uma pessoa de muito bom gosto, de muito amor no coração. Essa pessoa se chama Chiara Chante. É uma querida que me mandou esse presente lindo e que agora está aqui. Ai, que linda, te amo. Ficou bonito, Beti. Bom, tu merece isso e muito mais, né? Mas ficou muito lindo. Olha ali. Ai, as estrelas. Que amor, que amor, que amor. Maravilhoso. É perfeita, perfeita, perfeita. Maravilhoso. Mas, já lhe agradeci muito. Já lhe agradeci de público. Já lhe agradeci no Instagram. Eu sei. Porque eu fico muito, 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 muito feliz. Porque está carregadinha de amor. Muito bom. Está carregado de amor. Isso mesmo. Eu sei. Olha, a Beti é maravilhosa. Ela agradeceu várias vezes. E com certeza o universo ouviu, né? É sempre bom. A gente estava falando uma vez sobre o quanto é bom agradecer, né? E tu agradeceu várias vezes. E com certeza, isso é maravilhoso. O universo vai ouvindo e vai providenciando mais presentes para a Beti, né? Lindeza. Gratidão, amada. Mas também estava falando aqui para o povo que nós fizemos essa live hoje sem um tema específico. Para que as pessoas se conectassem pela energia. Isso. E a gente está deixando a carga dos seres das estrelas. O que é que vai ser trazido hoje aqui? Porque nós estamos simplesmente abertos para receber. Isso. Estamos. Meu amor, me dá só um segundinho que eu vou abrir a porta para o meu cachorro, para ele ir para lá. Só um pouquinho. Senão ele fica... Vai lá. Só um segundo. Bom, acho que a grande maioria aqui tem animais domésticos, ou cachorrinhos, ou gatinhos. E sabe o que é essa situação, né? De ele estar no cômodo com a gente, a gente fazendo uma live. E de repente a gente precisa colocá-los em outro cômodo. A minha já ficou lá fora, né? Eu deixei lá fora, porque ela já me aprontou algumas, assim, durante algumas coisas que eu estava ao vivo. Eu estava dizendo que aqui a grande maioria deve ter cães ou gatos, né? E sabe bem o que é isso. Tem que precisar colocar em outro cômodo, né? A Branca já me aprontou aqui algumas quando eu estava ao vivo. Então... Hoje ela já ficou lá fora. Ele fica com a patinha na porta, assim, e dá um barulho, sabe? Porque é de madeira... Ai, meu Deus. Mas é isso mesmo. Está tudo certo. Então, vamos intuir o que é que nós vamos falar hoje. Você gostaria de começar? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser. Podemos deixar os arcturianos começarem. Depois, se eles quiserem complementar, só vou pedir uma coisa. Eu já falei com eles. Meus amores, amados irmãos de luz, os arcturianos, por favor, deixem o barulho da nave e o barulho de todos os equipamentos de cura. No 3, tá? Meus amados, vocês colocaram no volume 8, nas últimas transmissões. Ficou muito alto para a audição humana. Então, no 3, fica bem baixinho e ainda assim os códigos são transmitidos. Gratidão, meus amados. Vocês são maravilhosos. Não faço a mínima ideia do que eles têm para dizer. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Maravilhoso. Então, Beste, vou pedir para tu guiar um relaxamentinho aí enquanto eu faço aqui. Vamos lá, meu povo. Começar a nossa conexão. Vamos levar a atenção para o nosso corpo, para a nossa respiração. O ato de estarmos atentos ao ar que entra e ao ar que sai dos nossos pulmões, nos conecta conosco, nos alinha com a nossa essência. E é nesse momento que nós estamos nos alinhando, que nós podemos incluir neste alinhamento Gaia e a fonte. Então, nós pegamos a energia que está no nosso coração, no nosso portal sagrado, levamos para baixo, até o centro de Gaia, onde há um depositório infinito de amor e recebemos desta vibração. Quando essa vibração retorna para o nosso coração, quando essa vibração retorna para o nosso coração, ela se expande exponencialmente. E essa mesma energia sobe em direção à fonte, a fonte de amor infinito. E nós recebemos desta fonte, trazendo para nós a clareza de quem somos. Nós fazemos parte. Nós somos também a fonte. Gaia também é a fonte. Estamos todos unidos e interligados. A partir dessa frequência de amor infinito. Sintam os seus corpos. Expandam os seus corações. Abrindo para receber as mensagens e reflexões que serão trazidas pelos nossos irmãos das estrelas. Saudações, amados irmãos estelares. Nós somos os arquiturianos. Amados. O assunto hoje é um pouco difícil de explicar. Tirar aqui. O assunto hoje é um pouco difícil de explicar. Mas é um assunto muito bonito. E agora o canal está realmente preocupado. Porque é um assunto que ela ainda não estava pronta para falar. Mas tudo bem, irmã. É só uma pincelada. Não é todo o assunto. É só uma pincelada. E não tem problema se outros falarem de forma diferente. Está tudo bem. Está tudo bem. Vamos esclarecer um pouco sobre o que são os fractais de alma. O que são os fractais de alma? É um assunto tão difícil para vocês entenderem. Mas para nós é tão comum que às vezes a explicação fica difícil. Pois afinal, vocês estão num formato fracionado. E é claro que isso gera um pouco de confusão. Amados irmãos. Vamos tentar dar uma pincelada, um resumo, uma síntese. Que é só para ajudar. Pois tudo aqui é esclarecimento. Amados. Compreendo. Vocês, como seres humanos, não poderiam reencarnar com 100% da sua consciência. Com 100% de toda a sua super-alma. Pois afinal de contas, isto com certeza faria com que vocês explodissem o planeta. Quando você vai para uma experiência 3D, você vem em fração. Você está em fração. Então, vamos tentar colocar aqui, numa linguagem mais fácil de compreender. Vocês, como super-almas, são 100% inteiros. E depois, vocês podem se dividir em partes para experienciar em diferentes planetas ao mesmo tempo. Então, uma parte de vocês vem para a Terra, numa experiência 3D. E outras partes estão em outros locais. Ou em outros planetas, em outros orbes. Na fonte. Lá na fonte. Quando vocês estão aqui, estão com cerca de 1, 2% de consciência. Ou de fração. Mas depois, vocês vão aumentando este fracionamento. Vocês vão trazendo mais partes de vocês para a experiência 3D. E estas partes vão ajudando vocês a aumentar e expandir a sua consciência. Ela vai aumentando. E é assim que vocês, às vezes, não compreendem como que um mestre ascensionado pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. E canalizando com várias pessoas ao mesmo tempo. Porque ele está na fonte e também está fracionado. Ele pode estar em milhares de lugares ao mesmo tempo. Porque ele está, ele não está tridimensional. Mas, o mais interessante, e talvez isso seja difícil. Pode haver partes de São Germain encarnadas em 3D em alguns planetas. Vocês sabiam disso? E por que? Como isso é possível ser um mestre ascensio? Amados, a alma pode se dividir quando ela está em seu estado purificado. Ela é uma super alma, como vocês chamam. De uma mônada, saem várias super almas. E dessas super almas se dividem em milhares. Então, vocês vêm para uma experiência 3D. E quando vocês desencarnam do corpo 3D, vocês voltam à fonte e se unem ao restante das suas partes. E é assim, com a reunião de todas essas partes, que vocês têm um mestre ascensionado. Ele está completo. Ele é 100%. Mas, quando ele não está limitado por um corpo 3D, num planeta 3D, ele está na fonte. Ele está no universo. E aí ele pode experienciar em alma e ir para vários lugares, para vários planetas, entregar mensagens. Ele já aprendeu tudo o que precisava. Já recebeu todos os ensinamentos que eram necessários para ele se tornar completo. Em conhecimento, em compaixão, em amor incondicional. Ele se completou. Vocês também estão se completando. Vocês estão numa experiência 3D. Mas vocês têm partes de vocês que estão, que não estão aqui, mas são vocês. Porque são as partes de vocês que estão lá na fonte ou aqui na fonte. É por isso que vocês têm dificuldade de entender o que é se conectar com o seu eu superior. O que é estar divino temporariamente? É exatamente isso, amados. Quando a sua fração, que está na 3D, que digamos que tenha 5% de consciência neste momento, se une ao restante dela mesma, que está no cosmos. E vocês se unem e se tornam um mestre ascensionado. Mas não aqui na Terra por inteiro. Vocês estão aqui, em partes. Não poderia vir 100% de vocês. Por enquanto, neste mundo 3D, o corpo físico não suportaria tal luz, quantidade de luz. E é por isso que vocês veem em pedaços. Mas vocês podem se conectar às outras partes de vocês, que são muito mais purificadas. E é por isso que os mestres que trazem mensagens canalizadas dizem, vocês são mestres. Vocês são um pedaço da fonte. Vocês são deuses. Vocês são luz. Vocês são seus próprios mentores. Vocês são seu próprio mestre. Porque são vocês mesmos. É a parte divina de vocês que está colada em vocês. E vocês estão experienciando, mas não deixam de ser mestres. Não deixam de ser luz. Estão conectados à parte luminosa. E é assim, meus amados, que vocês ascensionam mais rápido quando vocês tomam consciência de que vocês são um pedaço de um mestre. Quando vocês mesmos são mestres, vocês percebem a luz que vocês emitem, o amor que vocês são capazes de transportar. E é aí que vocês elevam as vibrações. Elevam as consciências. E aí vocês vão mais longe. E vocês começam a sentir a 5D. A 6, a 7, a 12. Vocês começam a sentir ela mesmo estando na Terra. Porque vocês têm um pedaço divino. E na verdade, no final das contas, é tudo junto. Mas se separam um pouco, porque cada experiência é importante. Na Terra é uma experiência. Em outros planetas é diferente. E assim vai indo, meus amados. Mas isso ajudará vocês a compreender algumas coisas. Às vezes é difícil entender quando vocês conhecem alguém que diz que é a reencarnação de alguém famoso, historicamente famoso. Vocês dizem, não pode ser. E a própria pessoa, não, eu não posso ser tudo isto. Pode ser sim, meus amados. Mas está fracionado. Se vocês sabem que são a reencarnação de um apóstolo de Cristo, por exemplo, o apóstolo Paulo, por exemplo, vocês não pensem que estão enganados. Claro, é sempre importante colocar consciência, luz e discernimento em tudo. Mas Paulo é um mestre ascensionado? É claro. Mas ele pode ter partes dele encarnadas aqui, que vai ter uma consciência muito grande de muitas coisas que aconteceram em várias passagens dele pela Terra. Então, sim, amados, vocês podem ser um apóstolo de Jesus e ao mesmo tempo estar aqui encarnado. E talvez, se vocês tiverem sorte, vocês podem conhecer outros pedaços dele encarnados aqui na Terra também. Então, vocês têm cinco Paulos, por exemplo, ou cinco Judas, ou cinco seres qualquer. e ele não é aquele ser inteiro. Porque quando tu tem uma experiência ou uma missão especial como Paulo teve, como os apóstolos tiveram, estamos usando aqui o exemplo dos apóstolos, porque é o mais conhecido na linguagem de vocês, mas há muitas outras formas de ter experiências de muita luz. Quando os seres vêm para uma missão muito importante, eles precisam trazer mais partes deles. Então, não é só 5%. Quando você está numa missão de muita luz, como Sanandes esteve sendo chamado de Jesus, ou Judas, que na verdade eram seres de luz e ele só representou um papel para demonstrar alguma coisa, ele não traiu Jesus. Todos eles eram ascensos. ou qualquer outro ser de São Francisco, eles não estão só 5%. Eles vêm em 1% ou 2%, mas eles vão trazendo mais partes suas para se iluminar mais. É como Jesus que só com 33 anos conseguiu trazer quase todos, mais de 50% das suas frações para a Terra, pois ele tinha uma missão importante. Ele tinha algo para passar. E foi aí que ele, mais partes dele, se uniu. Então, meus amados, é só isso. Vocês precisam, às vezes, compreender um pouco isto, se quiserem, é claro. só para aprenderem um pouco mais a não se rebaixar tanto, ou seja, vocês precisam saber o quanto são seres de luz, o quanto são importantes, o quanto cada um de vocês é importante, o quanto cada um de vocês é um farol de luz neste mundo. Vocês mesmos estão ascensionando e vocês têm partes já ascensionadas em outras partes, então, por que se sentir tão pequeno? Por que tem que buscar a verdade em outros ou em canais? Vocês são a verdade. Mentiram para vocês, é claro. Alguns dogmas, algumas coisas fizeram vocês acreditar que não eram nada, que eram sujos, que tinham que se ajoelhar para Deus, para ele poder olhar com um pouquinho de compaixão, e se vocês se comportassem, ele poderia ser legal com vocês, mas do contrário, ele castigaria vocês. Isso não é verdade. Vocês são um pedaço de Deus, vocês são Deus em ação quando são compaixão, quando são cooperação, quando são amor inconstitucional, quando distribuem luz. Vocês são Deus em ação. Essa era pincelada, amados, é claro, vamos trazer mais informações sobre este tema em outros momentos para aclarar mais, mas queríamos dar uma pincelada, já que a irmã que está coordenando esta transmissão ao vivo deu liberdade para falar do que quiser e nós aproveitamos, já que o canal estava resistente. nós amamos vocês profundamente, incondicionalmente, nós somos os arquiturianos, juntamente com Sananda, Arcanjo Miguel, São Germain e outras consciências de amor e de luz. E assim é, e assim é, e assim é. gratidão, linda Kiara e aos nossos amados arquiturianos que te deram um bypass, você não queria e eles te deram um bypass. Ela acha que manda, ela acha que manda, ela acha que... Pois, então assim, vou falar para as pessoas que chegaram por última... Eu nem lembro de tudo, meu amor, pode falar aí, mas eu estou, está vindo, está vindo. A Marise teve uma questão, ela está chegando, assim que ela chegar, ela entra. Eu estou aqui sentindo energia, vou pedir para você prestar atenção se ela fizer a solicitação aí para entrar, não sei se você consegue aceitar. Eu não consigo aceitar, mas eu posso te dar um, eu posso dizer, Beth, a Marise, daí, vou dar uma apertadinha ali que a gente fica 100% consciente, mas super concentrado, né, em canalizações. Então, pessoal, vamos fechando os olhos agora, vendo o que que os demais seres de muita luz vão trazer, já que são tantas coisas maravilhosas que eles têm para falar, para ajudar, para esclarecer, para amar, amar e amar e amar. Então, damos espaços a esses seres maravilhosos. queridos e amados, é tão bom estar aqui com vocês, e foi muito bom estar presenciando e fazendo parte dessas palavras tão esclarecedoras que os nossos amados arquitorianos trouxeram nesse momento. Na verdade, esse é um tema que precisava e ainda precisa ser trazido gradativamente, pois ele traz em si algumas coisas novas, uma nova forma de olhar para vocês próprios e de olhar para o seu processo de evolução. E é assim que nós precisamos trazer esses esclarecimentos paulatinamente, e vocês então vão acessando como funciona a multidimensionalidade. Vocês estão caminhando no sentido de se reencontrarem, reencontrarem com essa essência que tanto falamos, que é o que foi dito aí agora, esses fractais. Vocês estão num processo de se unirem, de trazerem outras partes e se conectarem mais profundamente a elas, porque conectados vocês estão, mas essa conexão, à medida em que vocês vão acendendo a sua própria essência, ela vai se tornando mais clara, mais forte e mais integral. Quando isso acontece, você acessa o seu saber, insistimos sempre em dizer que vocês sabem das coisas que vocês não precisam perguntar. O seu portal sagrado, que é o seu coração, contém todas as informações, as informações do seu eu essencial, da sua fração divina maior. e é acessando esse lugar que você simplesmente sabe das coisas. Você sabe o que fazer, você sabe onde ir, você sabe o que é contribuição para você, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para o seu caminhar. mas é preciso que façamos todo esse processo gradativo, assim como eles disseram, que esse canal que deu a comunicação não estava pronto para falar, imagine as pessoas que ainda não estão com os seus canais prontos para receberem a informação diretamente e estão recebendo a partir de outras pessoas. Vocês são deuses, o Deus habita em vocês, vocês são uma fração da divindade, vocês vieram e apenas estão esquecidos, mas é chegada a hora de relembrarem quem são, relembrarem a sua essência e se conectarem a isso. E quando eu falo se reconectarem, é reconectarem-se a partir dos seus corações. Hoje trouxeram-nos nessa live aberta e nós não falamos o que iríamos trazer para vocês, nem quem iria trazer qualquer mensagem. E quantos de vocês estão aqui, aceitaram estar aqui, vieram porque se conectaram com a energia, com a frequência das canalizadoras, vocês. Mas vocês não estavam preocupados com quem iria falar, nem qual a mensagem que iríamos trazer. Vocês apenas seguiram seus corações e confiaram que ao estar aqui receberiam aquilo que fosse melhor para vocês agora. porque quando esses canais se colocam a serviço e se colocam à disposição, nós podemos trazer muito mais para vocês. É um serviço de doação, de amor e de entrega à luz. isso nos deixa sempre muito felizes. Algum dia, próximo está esse dia, vamos trazer para vocês mensagens sobre as nossas naves. Assim como muitas vezes já convidamos vocês e a grande maioria aqui já foi. Nós vamos continuar convidando, mas vamos também trazer outras informações para que possam se sentirem mais seguros ao fazerem essa viagem, esse teletransporte até podemos dizer essa estação que de alguma forma tem uma energia dimensional mais próxima de vocês para que vocês possam perceber com mais facilidade. Nós estamos vibrando numa outra frequência e vocês cada dia se aproximam mais dessa frequência, não tenham receio de não estarem caminhando, mas vou sugerir uma coisa, peçam para que essa conexão com os seus fractais seja feita, peçam para que seus códigos de luz sejam acionados, ativados, para que vocês possam então caminhar mais rápida e celeramente ao encontro de vocês mesmos, reunindo essas partes, que na verdade não são partes, mas precisamos de um vocábulo para explicar, o fractal chama-se fractal porque precisamos dar uma conceituação e a palavra no seu vocabulário que encontramos foi essa, um fragmento, um pedaço, uma parte, mas estão todos atuando simultaneamente, multidimensionalmente, e é aí que a cabeça dá um nó, porque querem entender pela mente racional, e essa experiência vai muito além do conceito, ela precisa ser vivenciada para então ser compreendida, compreendida a partir de uma percepção muito maior, que não é a percepção da compreensão intelectual. amados, esse tema será trazido para vocês muitas vezes e cada vez mais, por muitos canalizadores, então não se preocupem neste momento de tentarem compreender como é que isso funciona, como é que você pode estar aqui, ali, em outra dimensão, várias partes no mesmo planeta, não esquente a sua cabeça, isso vai chegar para você de forma natural, você vai absorvendo essas informações e elas vão fazendo sentido à medida em que você vai expandindo a sua consciência. Então, fiquem tranquilos, porque vocês vão saber. Este é um dos próximos passos que vocês darão. Se conectarem telepaticamente também é um passo que vocês darão abrirem seus canais de comunicação, também é outro passo que vocês darão acessarem as frequências do ser com uma paz plena, a alegria genuína e o amor infinito, também é um passo que vocês darão. Vocês têm tudo isso em vocês e à medida que forem caminhando, vão receber. Isso tudo vai se tornar muito claro para vocês, assim como é para nós. Então, apenas sigam o fluxo, conectem-se com aquilo que será informativo para vocês, mas informativo que te leve para o espaço verdadeiro do seu coração, onde você possa reconhecer na informação a sua verdade. Nós somos do comando estelar galáctico, trabalhamos em conjunto e trazemos para você esse exemplo de comunhão. É com grande, grande, grande alegria que nós vemos os seres que estão despertando, se unindo, formando lindas egrégoras de luz para avançarem juntos na sua própria direção. Eu sou Samara, encontro-me aqui, junto aos arturianos, aos pliadianos e todos os seres das estrelas que fazem parte do comando estelar da luz. Esse é a nossa gratidão e o nosso amor. Nossa, que coisa linda, gratidão, Bete, gratidão Samara, gratidão a todos os seres de luz. Quanto amor, quanta compaixão e as palavras vão vindo, vão trazendo esclarecimento e como elas também trazem códigos de luz, dá para perceber que muitos códigos vão chegando, chegando, chegando e a gente vai se acalmando, vai entrando num espaço de quinta dimensão mesmo, energeticamente falando, a gente fica mais leve, a gente parece que está flutuando até e é tudo maravilhoso, amo isso, amo isso e amo isso, como é que tu está, minha Bete, meu amor. Eu estou linda, tocada no meu coração, como você diz, a gente fica meio que flutuando, flutuando, meio fora, porque assim, queramos ou não, a gente é mais profundamente tocada por uma frequência mais alta. Ontem eu estava conversando com uma amiga e dizia assim a ela, como eu chorava quando eu comecei a canalizar, eu chorava muito, isso era o que? Eu não estava vibrando ainda numa frequência como as frequências que eu estava recebendo, então aquilo me trazia lágrimas e eu chorava, eu chorava, às vezes eu entrava nas sessões tomada mesmo e hoje eu já choro muito menos, a minha percepção é assim, o corpo ele vai se ajustando aquelas frequências e à medida que vai se ajustando a gente não sente mais tanta diferença na frequência porque a gente está vibrando naquela frequência, então à medida que a gente vai fazendo esses processos todos, nosso corpo vai liberando, vai abrindo espaço, mais luz vai entrando, mais luz vai entrando, quando a luz vai entrando, a gente vai aumentando a nossa frequência vibracional, nosso corpo também está mudando completamente, nosso DNA sendo ativado, nossos códigos sendo ativados, nossas memórias estelares sendo ativadas, é muita ativação, e não é só ativação, a gente também está passando pelos alinhamentos e liberações, tudo completamente, tudo ao mesmo tempo, então, a gente está sendo alinhado ao nosso ser essencial, que passa por todos esses fractais, que a gente veio lá da mônada, então, a gente está sendo alinhado, cada vez que a gente recebe um alinhamento energético, através desses códigos e dos processos mesmo que eles trazem de alinhamento, a gente começa a se conectar mais fortemente, mais conscientemente com os outros fractais, de outras dimensões, a Samara é uma fractal minha, venusiana, a primeira fractal com que eu tomei, com que eu tive conhecimento, para mim era bem complexo, esse negócio de fractal, eu não entendia muito bem, eu também não entendi, e aí um dia ela chegou e se apresentou, e foi a primeira, ela é uma consciência de Vênus, e ela é muito amorosa, ela é muito amorosa, eu acho que eu sou uma pessoa amorosa, porque os meus fractais são amorosos, Mãe Maria, a Samara é um doce, né? É, a Samara é, é, a Maria Aparecida falou a mesma coisa e depois eu olhei, a Samara é um docinho, eu falei, depois eu olhei, coisa linda, ela é tão bonito, quando a gente sente a mesma mesmo tipo de energia, num ser de luz, né? doce mesmo, assim, amorosa, carinhosa, gentil, e claro, né? São seres de muita luz, cheios de conhecimento, né? Oi, Lucy, que amor, adoro a Lucy, ela tá sempre junto com a gente, ela é um doce, e realmente, como a Beth falou, essa ideia sobre fractais é bem difícil de entender, principalmente porque todos nós passamos pelo espiritismo, né? Kardecista, e ali é uma alma, um corpo, né? E é sempre um, então a gente, já a reencarnação já é um conceito novo, entre aspas, assim, porque a gente lê e estuda, mas é já diferente de tudo que tem há mais tempo, e aí depois que a gente aprende sobre reencarnação, daí vem o ensinamento sobre fractais, então a gente demora um pouquinho pra acompanhar, mas na verdade o que os arcturianos ou qualquer ser de luz vão falar é assim, não tenta entender com a mente que tu nunca vai conseguir, tu nunca vai chegar, tenta entender com o coração, e aí, assim, entender com o coração é sentir, né? O ensinamento, e aí é difícil, mas tudo bem, vamos lá, né? Acho que a gente não vai entender tudo, assim, aqui na Terra, mas a gente vai entender o suficiente pra abrir um pouco mais a nossa percepção, né? Entender como isso, como que aquela pessoa tá lá e tá num outro lugar, como ela faz isso, será que ela é mágica, será que ela é sobrenatural? Não, não é isso, todos vocês podem fazer isso, e sim, nós estamos em mais de um lugar ao mesmo tempo, um dia eu até vi uma conversa numa rede social, eu não lembro qual, não importa, uma pessoa canalizou um ser de luz, acho que era a Helena Blavatsky, né? E aí umas outras pessoas entraram e disseram, não, tu não pode estar canalizando a Helena Blavatsky porque ela tá encarnada aqui no Brasil, e daí a partir daí começou uma discussão ali, né? E tudo bem, né? Não tem problema, mas na verdade é a Helena Blavatsky que tá encarnada e ela também tá lá e ela também tá lá em Vênus, ela também tá ao mesmo tempo lá em, né? Em outras, outros órbios, outros universos, porque ela, aqui na Terra a gente vê infração, né? E então, é uma parte dela que está encarnada, sim, mas ela tem outras partes que estão no cosmos, que estão no universo, que se comunicam, né? Então, é tudo muito lindo, então, isso que eles trazem, esses ensinamentos, é só pra nos ajudar a compreender a complexidade da multidimensionalidade, porque nós somos tridimensionais e estando num planeta tridimensional com o tempo linear, é difícil dividir tudo isso, né? Botar multidimensional, botar tempo não linear, a gente fica confuso, mas tudo bem, a gente também não precisa correr pra um livro e estudar, vamos deixar, vamos sentir, vamos absorver um pouquinho e deu, não precisa também fritar. Até porque não adianta, vai fritar e não vai entender, porque a compreendência não é a partir de outro espaço, não é a partir daqui, né? Não é. Então, eu estou muito linda quando eles dizem assim, não vai lá pra mente, né? Viva experiência, né? Aproveita e dá mais um passo, permitindo que a nova percepção se faça presente na nossa vida. Enquanto a gente continuar insistindo em querer entender tudo com a mente lógica, a gente não vai caminhar. Ou então vai caminhar muito pouco. O que a gente precisa, a chamada maior que eu vejo nesse momento é assim, abra-se pra experiência do novo. Abra-se para as novas percepções. Porque, gente, se a gente está aqui rodando há tanto tempo, né? Repetindo, 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 e a gente está usando só a cabeça pra isso, e não está dando certo, digamos assim, né? É só uma forma de colocar pra ficar, pra ilustrar, a gente precisa tentar de outra forma. E essa forma é o coração. e o coração percebe tudo diferente. O coração não percebe linearmente. Você vê que quando a gente intui uma coisa, o cérebro diz que não é pra gente fazer aquilo que a gente intuiu, porque não faz sentido. Como é que a criatura vai deixar uma vida toda que está lá com tudo organizado, né? Vai vender tudo e se mudar pra outro país, né? Pra viver outra experiência. O cérebro não entende isso. O cérebro vai dizer tá louca, mas o seu coração está ali dizendo vai. Quanta coisa a gente rejeita que vem do nosso coração, que é a nossa intuição, só porque o cérebro está dizendo que não faça, porque não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque é novo e ele não tem referência. Como ele não tem referência, ele não compreende. Como ele não compreende, ele não aceita. O coração não precisa de comprovação. O coração sabe. E quando a gente se conecta com os nossos fractais das dimensões superiores, a gente tem mais facilidade em acessar esse saber no nosso coração. Aí a gente entra no fluxo, no fluxo da vida. Porque o fluxo é leve. Exatamente. Exatamente. Sabe que isso é interessante porque eu mesma há muitos anos atrás, comecei a buscar espiritualidade com 13 anos e fui, passei por todas as religiões, a Beth sabe, catolicismo, espiritismo, bruxaria, trabalhar com ervas, trabalhar com tudo e muitas coisas. E eu lembro que teve um momento faz tempo já que eu tinha lido tanto livro de esoterismo, de magia, de espiritualidade, de reencarnação, de espírito, de alma, de não sei o que, que eu pensei, eu lembro, eu pensei isso e falei isso até para algumas pessoas. Olha, gente, eu estou muito elevada espiritualmente porque eu li muito, olha, eu sei tudo que vocês podem imaginar olha só, tá, eu estou falando de mim só para botar o exemplo, assim, estou me abrindo aqui. Gente, não sabia nada. Claro, estava tudo no racional, claro, tem um racional bem, então, estava tudo ali, no racional, não sei, não sei o que, não sei o que, e aí, eu estava tão nervosa e tão preocupada em colocar mais conhecimento dentro da minha cabeça que eu não parava e nem dava tempo de fazer uma meditação, de verdade, a minha meditação era confusa porque eu estava, enquanto eu estava de olhos fechados meditando, eu estava relembrando dos ensinamentos que eu li num livro lá sobre chácaras ou num outro livro que eu li sobre física quântica e espiritualidade e não sei o que, e não sei o que, e assim eu ficava, sabe, até eu parar me afastar, que daí foi quando eu comecei a canalizar em 2020, parar me afastar e dizer, eu não quero mais saber, eu não quero mais entender, eu não quero mais raciocinar, eu só quero sentir, e azar, é só isso que eu quero, e aí é que aconteceu, o ensinamento foi importante, claro que foi, que bom, mas, e daí, sabe, não é o ensinamento intelectual que vai te levar a expandir realmente a tua alma, a trazer para o coração coisas maravilhosas, e eu achava que era só estudando, quanto mais eu estudasse, quanto mais eu soubesse, quanto mais eu lesse, quanto mais eu soubesse dos esotéricos de todo mundo, mais eu estaria evoluindo, que bobalhona, tudo errado, não está nada, vai sentir com o coração, vai viver, vai expandir, vai sentir, e aí foi indo, claro, tem toda a coisa de sentir, liberar emoções, para tu começar a te conectar mais, tem que liberar algumas coisas, então tem que limpar coisas de dentro, e com certeza, né, eu aí, eu estou falando um pouquinho de mim, porque eu sei que a Beth já ouviu essa história, nós somos muito amigas, então passei por muitos anos de depressão profunda, onde aí sim, né, as coisas tiveram que o coração teve que falar, porque, coitadinho, né, o bichinho não podia falar nunca, então assim, o coração tentava falar, calma, não, é somente, e aí foi indo, foi indo, até que uma hora o coração, ah é, então agora eu vou falar, e eu, mas tudo bem, né, foi indo, foi um processo, e eu sou grata pra caramba, assim, por tudo que aconteceu, e tu só vai conseguir falar isso depois que as coisas já estiverem, é mais nada, tá gente, não pensem assim, ai, eu estou dentro de uma depressão, eu nunca vou falar como a Chiara, que tudo foi bom, que tudo serviu pra um aprendizado, pra evoluir, eu também não conseguia quando estava dentro do poço, não dá gente, a gente fica desconectada, a gente só quer ir embora, né, e tudo bem, mas assim, de repente ouvindo isso, vocês podem sentir que eu consegui sair do poço, e não é porque eu sou especial, é só porque eu tentei muito, lutei muito, 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 e vamos lá, vamos lá, eu vou conseguir, então vocês também conseguem, vocês todos, vocês têm um eu superior, vocês são deus em ação, a Bete aqui também é um ser de luz maravilhoso, a Bete também enfrentou coisas, que eu não vou falar aqui, porque eu sei que ela não gosta dessa parte, mas a Bete, gente, a Bete foi lá, né, foi lá no fundinho, me deu um oi, assim, oi, que era, mas a gente não se reconheceu, porque estava tudo escuro, né, Bete, então a gente se abanou lá de longe do poço, assim, oi, e a Bete, oi, depois a gente se fala lá no futuro, tá bom, tá bom, então a gente está aqui agora, a gente, eu e a Bete conseguimos, fomos lá no fundo, ficamos no escuro, nadando na lama um tempão, e saímos caminhando por cima lá, depois a gente se deu a mão, né, Bete, então vocês também conseguem, gente, dar a mão para alguém, mas por favor, gente, vamos lá, vamos se amar, vamos se valorizar, se sentir maravilhoso, que é o que vocês são, e não desistam, não desistam, né, Bete, não desistam. A Sandra, a Sandra fez uma pergunta aqui, né, ela disse que nesse momento ela está muito confusa, com baixa, baixa estima, e, como pode ser, aí a gente vai para as canalizações, né, eles disseram, nós somos luz, né, nós somos uma fração, os mestres ascensionados, nós somos fração da fonte, porque nós somos parte da fonte, o que acontece é que a gente está esquecido, e a gente não olha para a gente reconhecendo essa nossa parte, a gente ainda está olhando, reconhecendo a parte do que foi nos dito de que a gente não era isso, de que a gente não podia, de que a gente não devia, de que a gente não era merecedora, e que a gente precisava se culpar por tudo, e a gente precisava se julgar, então quando a gente está preso nesse espaço, a gente precisa abrir mão, para se reconhecer como luz, quando a gente se reconhece como luz, tudo isso passa porque a gente se ama, mas assim, amor, eu posso lhe dizer, não é um processo que você acordou um dia e disse assim, eu sou luz, e de repente, você não é que eu mais, não é não, cara, você nunca mais volta para aquele espacinho de se sentir insegura, não, a gente vai para aquele espaço de insegurança, sim, sabe por quê? Porque isso tudo é muito novo, e como é muito novo, a gente não tem referência de nada disso, a gente precisa se reconhecer, se encontrar dentro do nosso espaço, mas sobretudo, não se julgar e não se culpar, por em alguns momentos se sentir insegura, vocês acham que quando a gente começa a canalizar, a gente fica segura do que a gente está fazendo, ou do que a gente está falando? Não, não, até porque as pessoas que estão à nossa volta não estão canalizando, a gente está canalizando sozinho, depois a gente vai conhecendo outros canalizadores, mas quando a gente começa a canalizar, o pai, a mãe, o irmão, a tia, o primo, o filho, ninguém está canalizando junto com a gente, não, então a gente não tem referência, e aí estou ficando doido, isso que eu estou falando é na minha cabeça, a gente precisa passar por um processo de se auto-reconhecer, acessar o nosso espaço, para a gente confiar, e eu vou lhe dizer, no meu processo, eu recebi muitas confirmações, muitas, de eu receber uma mensagem, canalizada, dar uma canalização, e alguém chegar e reforçar aquela mensagem, sabe? Aí ele diz assim, olha, não é da minha cabeça, o que eu estou falando não é louco, então são essas coisinhas, eles vão nos dando esses sinais, para que a gente ganhe confiança, porque depois que a gente ganha confiança, a gente abre a boca e põe a cara na tela, aí já foi, aí já foi, não tem mais como voltar atrás, não pode dizer o que disse, uma vez canalizadora, a gente não pode deixar mais de ser canalizadora, não tem como deixar de ser canalizador, gente, porque daí para frente, é cada dia mais, acessando novas frequências, novas frequências, e como se a gente fosse refinando, essa nossa conexão com eles, porque cada dia vai ficando mais fácil, a gente perceber a mensagem que está chegando, que a gente sempre fala, né, Kiara, que a mensagem, ela não chega pronta no nosso idioma, não chega na nossa cabeça as palavras, não, é uma ideia, e essa ideia, ela vai se desdobrando, e a gente vai colocando nas nossas palavras, aquilo que a gente está percebendo, então, à medida que a gente vai afinando isso com eles, a nossa frequência, a nossa percepção do que eles estão trazendo, aí vai ficando mais clara, porque vai ficando mais claro para a gente, o que é que eles estão dizendo, e aí a gente pode expressar com mais clareza. Exatamente. É maravilhoso isso, Beth. É estranho mesmo, quando a gente começa a canalizar um pouco difícil, as ideias vêm em pacotes, com um monte de coisa, imagens, letras, é estranho. e depois isso tudo tem que acontecer em questão de minutos, segundos, ali bem rapidinho. Então, quando a gente, cada vez mais, vai se adaptando, se adaptando, se adaptando, até conseguir, e tudo bem, sabe? Eu acho que, uma dica que eu diria, assim, para todos que já estão canalizando, e ainda não saíram do armário, está tudo bem, gente, porque, na verdade, eu também, eu vi o Lee Carroll, o Lee Carroll com o Cryo, uma canalização, e ele disse que, uma das coisas que o Lee pensou, quando começou a canalizar, faz tempo, ele canaliza há 30 anos, ele pensou assim, eu não vou fazer isso, eu não vou subir lá, e as pessoas vão olhar para mim, e vão dizer, olha lá que idiota, e eu vou pensar, nossa, eu estou fingindo canalizar. Quando eu ouvi essa canalização, foi num dia que eu estava, com a vibração lá embaixo, e aí eu, puxa vida, era exatamente isso, que eu estava pensando, e aí ele já emendou, o Cryo, já emendou, dizendo que, daí mesmo assim, ele foi lá, e sentou e disse, eu vou ser um idiota, e fez, porque é aí que está, é aí que está a quebra, a quebra dos paradigmas, a quebra das religiões, a quebra de tudo, que colocaram na tua cabeça, sobre, tu é pequeno, tu não presta, tu não é o suficiente, tu não é digno, e assim, a gente fica preso, então assim, aí quando ele foi lá e disse, eu vou ser um idiota, aí que, não tinha mais o, porque daí não tinha mais luta, não tinha mais resistência, não tinha contra quem lutar, ele aceitou ser idiota, e aí, aí ele foi lá e canalizou, e aí que está, sabe, vamos também, deixar, deixa as pessoas te chamarem de idiota, sabe, quantas vezes já me chamaram, estou um pouco me lixando, gente, aí que está, o problema é, essa é a questão, façam uma coisa que faz bem para o coração de vocês, se vocês ajudarem uma pessoa, já é maravilhoso, sabe, se aquela canalização esclareceu e ajudou, dois seres humanos, sinta-se sortudo, sinta-se maravilhoso, porque é para isso que todo mundo veio, sabe, para estar sendo luz, para estar sendo amor, sempre que puder, e tudo bem, vamos deixar de lado as coisas 3D, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é aceito, o que é realmente, uau, isso aqui é intelectualmente aprovado, gente, por favor, sabe, já chega, já chega, deu, sabe, chega, chega de coisinha, tem que ser assim, assim é bonito, intelectualmente, ah, não, olha só, não, 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 gente, vamos lá, vamos deixar a essência falar, vamos deixar o coração falar, vamos amar mais, vamos ser mais puro, deixa, se vocês sentem vontade de canalizar, canalizem, se vocês sentem vontade de brincar, da risada, deem risada, brinquem, façam o que o coração de você está pedindo, isso é ascensionar, isso é entrar na vibração de Deus, isso é se conectar com o amor, isso é se conectar com Deus, é ser tu mesmo, sem medo de que te chamem de idiota, sem medo que te digam que tu é feio, que tu é bobo, que tu é infantil, que tu é burro, sejam vocês, o Osho fala muito isso, eu gosto muito dele, porque, sim, sejam vocês, isso é estar criando uma enorme conexão do teu coração, com o teu eu superior, com a fonte divina, e aí tu vai subindo a tua vibração, tu vai subindo a tua vibração, acreditando em ti mesmo, te amando mais, cada dia, e isso faz toda a diferença, olha, a vida fica mais leve, os ombros ficam mais leves, vai saindo os pesos, tu vai ficando mais feliz, e vocês todos, eu, a Bete, e todo mundo, vocês vieram para ser feliz, isso é importante, sejam felizes, gente, tem gente que morre, fazendo tudo que os outros acham bonito, todo destruído por dentro, triste, com um monte de problemas e tal, mas eu fui um ser de sucesso, eu fui um homem de sucesso, eu fiz tudo que os outros disseram, que era socialmente bonito, e deixei a minha alma, sei lá onde é que ela ficou lá, então, vamos lá gente, ser nós mesmos, desculpa a Bete, comecei a falar aí, não vamos lá, solta a franga, solta a franga, solta gente, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos ser felizes, vamos ser nós mesmos. A Vanila está aqui perguntando, menina, será que as informações chegam para todos, em forma de números e letras? Não, cada pessoa, passa pelo seu processo, ele é individual, se você recebe dessa forma, é a sua forma de receber, você vai identificar o que fazer com isso, você vai saber em algum momento, isso vai eclodir dentro de você, e você vai ter clareza do que é que você vai fazer com essas letras e números, para mim não chega dessa forma, para mim chega uma ideia, a ser desenrolada, a ser desenvolvida, digamos assim, e às vezes eu falo uma palavra, percebo que não é bem aquela palavra, e eu ajusto a palavra, porque aquela palavra que eu disse, ela não reflete exatamente o que eles estão me passando, não sei se às vezes dá para perceber que a gente fala uma palavra, depois a gente volta e troca a palavra, por quê? Porque a gente vai ajustando, quando a gente fala uma palavra que ela não está muito de acordo com o que eles estão trazendo, a gente sente, aí a gente ajusta, se eu começar a receber uma informação, e eu não estiver falando de acordo com aquela informação, eu sinto que não é aquilo. Então, assim, às vezes eu falo devagar, geralmente eu falo devagar, principalmente na canalização, porque eu estou recebendo a mensagem, e estou falando, e percebendo o que eu estou falando, se está de acordo com aquilo que está chegando. Porque se não tiver, eu tenho que refazer uma frase, eu tenho que refazer uma palavra, para poder trazer o mais próximo possível do que eles estão querendo transmitir. Então, assim, a gente fica consciente, sim, mas quando eu termino a canalização, eu não sei tudo o que eu falei, eu sei na hora que eu estou falando, mas depois da canalização, eu não sei exatamente o que eu falei, eu sei, assim, de modo geral, às vezes fica uma frase que foi mais forte, mais marcante, que ressoou mais em mim, mas eu não seria capaz de repetir uma canalização, dizer o que foi que eu falei, ipsilíteres. Como é que acontece para você, Chiara? Assim, para cada um vai diferente, eu vejo que eles pegam o catálogo que a gente tem na cabeça, para informar, então, às vezes, quando alguma palavra não está vindo, assim, assim, vem às vezes imagens que se misturam com letras, se misturam com números, eu não sei, é muito difícil explicar, porque é uma coisa estranha, mas às vezes, assim, eu lembro que uma vez eu estava procurando um termo, e era difícil de explicar, e aí eles disseram, assim, falta de palavras e referências para colocar, e ficou um tempo quietos, assim, daqui a pouco eu enxerguei, mas isso em questão de segundos, tá, eu enxerguei a capa de um livro, que eu já tinha lido, e enxerguei o nome do capítulo, e aí eu entendi que era aquilo que eles estavam querendo dizer, naquele momento, e daí eles disseram, que era síndrome de Estocolmo, que eles estavam explicando uma coisa, mas eles disseram, mas também não é bem isso, seria diferente, então, assim, às vezes, eles buscam, no arquivo, que tu tem dentro da cabeça, livros, coisas que tu ouviu, que tu entendeu, filmes, não filmes, mas, assim, alguma imagem que aparece ali, para tentar, né, explicar, quando eles querem dizer telepatia, às vezes, vem uma imagem, isso é em questão de segundos, tá, gente, não é regra, pelo amor de Deus, isso eu estou explicando, às vezes, vem uma imagem, assim, eu enxergo duas pessoas de olhos fechados, e uma coisinha ligando a mente delas, daí eu sei que eles estão querendo dizer, telepatia de humano para humano, então, assim, a gente vai juntando e unindo, claro, o treinamento é maravilhoso, porque a Beth também, a gente começa canalizando em casa sozinho, gravando, ouvindo a sua própria voz, né, e depois a gente vai passando, vai cada vez mais, assim, aprimorando, para tentar, a gente fica nervoso, gente, para fazer uma canalização ao vivo, porque, por que a gente fica nervoso? Porque os seres de luz, não, a gente sabe que eles estão ali, eles estão sempre, esses amorosos, mas, às vezes, a gente fica um pouco receoso de, a palavra, a gente não achar um correspondente na língua portuguesa, e aí, a gente talvez procure muito, e, claro, a gente não quer deixar a pessoa esperando ali, né, mas tudo bem, tem que superar, tem que quebrar e dizer, tá, tudo bem, vou fazer o que eu posso, melhor que eu posso, e ir fazendo, e indo, isso é maravilhoso, mas cada um vai ter o seu jeitinho de canalizar, e, acho que isso é que é, assim, a grande maravilha de canalizar, sabe, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu formato, que cabe mais, tem várias coisas que os mestres falam sobre, né, pra tu poder discernir o que que é uma canalização, o que que é um recado pra ti mesmo, o que que pode ser a tua personalidade ali, falando alguma coisa, quando tem opinião, quando tem dualidade, quando tem algumas coisas, eu vou, vou, se eu faço um dia uma canalização sobre isso, vou convidar a minha amada Beth, tentando, assim, ajudar a discernir, né, o que que é, o que que não é canalização, porque, às vezes, é confuso mesmo, claro, a gente tem partes da nossa personalidade, que também querem falar, né, mas tudo bem, depois tu vai discernindo, discernindo, refinando, e vai, vai ficando cada vez melhor, e tá tudo bem também, gente, não se cobrem tanto, e eu só queria dizer, mandar um beijo pra várias pessoas maravilhosas, que estão aqui, todas, né, mas um beijo especial pra Mila, pra Tânia, pra Sandra, pra, ai gente, é tanta gente querida, pra Lucy, e pra todos os, a Mari também tá bem, a Mari, ai, a Mari, querida, tantas pessoas maravilhosas, que eu vi ali, que fizeram uns comentários tão bonitos, apoiadores, dizendo, me identifiquei, eu também sinto isso, quando a Beth tava comentando sobre a experiência dela, de, né, eu acho que isso é tudo muito bom, a Mari ali, porque a gente se sente abraçado aqui, né, Sandra, a gente sente o abraço de vocês, vocês estão aqui com a gente, a, ai, a Maria Aparecida, eu vou te dar um beijo, hein, eu vou te pegar, eu vou te dar um beijo, ela é linda, ela é muito linda, de dentro e por fora, ela é muito linda, todas vocês, a Camila, a Camila também esteve aqui, a Camila Dias, a Matheus também tava aí, Matheus, a Matheus querido, canal de Arcturus, Vanila, ai, que amor, então, Beth, não sei se, eu acho que a nossa linda, irmã, acho que ela, não sei se pegar, foi uma questão pessoal, realmente, urgente, que ela não podia abrir mão, e ela me mandou mensagem, antes do horário, me dizendo a situação que ela estava, e acreditava que ia chegar a tempo, e disseram que nós poderíamos adiar o horário, se fosse o caso, ela disse, não, eu acho que eu consigo chegar, eu disse, então, eu vou tocando com a Kiara, quando você chegar, você entra, ela tá certa, mas, a gente não tem controle sobre tudo, e a gente sabe que a gente segue o fluxo, né? E que vai até a próxima, e com certeza vai dar tudo certo, quer dizer, deu tudo certo, sempre dá certo, né? E depois, vai só somar mais, a energia dela com certeza estava aqui, porque ela estava, eu estava olhando o celular, né? E ela disse que, achava que chegava um tempo, mas, infelizmente, não chegou, e tá tudo certo, porque a gente segue o fluxo, e eu acho, sabe, gente, que isso é um, um exemplo, né? de como a gente precisa trazer leveza para a nossa vida. Verdade. Não é porque aconteceu uma coisa, e não foi do jeito que a gente planejou, que a gente pode se sentir infeliz, ou que a gente deixa de fazer as coisas. a gente segue o fluxo da energia no momento. Era isso que precisava ser feito, era isso que precisava ser trazido aqui. Ok. Dessa forma, estamos aqui, fizemos o que foi possível, dentro do que estava previsto. E teremos muitas outras oportunidades da Marisa estar aqui com a gente, né? Milhares e milhares. pela aqui também seria, mas, ok, tudo certo. Tudo certo, tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Então, minha cara, linda, linda do meu coração, um beijo grande. Beijo grande, beijo grande a todos, beijo grande a Beth, a Marisa, a todos que estiveram aqui em amor, com paixão conosco. Maravilhoso, amamos vocês de coração, isso aqui é um trabalho de amor, e não é amor, assim, né, como se diz por aí, é um amor muito maior, um amor incondicional, que é desses seres de luz, que trabalham com a gente. Muito obrigada, Beth, pelo teu carinho, pelo teu convite, por tudo que tu é, e tudo que tu faz, com tanto carinho, com tanto amor, não esquece que eu te amo, muito querida, muito mesmo. Não posso esquecer, porque eu também te amo, e amo todas as nossas criaturas, e amo todas as nossas criaturas, que estão aqui, então, como é que a gente esquece, né? Eu vou pedir desculpa àqueles que a gente não citou o nome, mas são muitas pessoas, a gente gostaria de citar a todos, mas torna-se impossível, porque as pessoas vão entrando, e a gente não vê o nome de todas as pessoas, e quando a gente está falando, e principalmente quando a gente está canalizando, a gente não tem condição de fazer isso, mas a gente quer mandar, eu sei que a Kiara também, junto comigo, e com a Marisa, que é a energia dela também, está aqui, um beijo no coração de cada um de vocês, sabendo que vocês deram um grande passo em direção a vocês mesmos, porque às vezes vocês vieram para essa live, apenas pela conexão com a energia, claro que alguns vieram porque nos conhecem, e já estão conectados com a nossa energia, e outros eu sei que caíram aqui de paraquedas, algumas pessoas falaram assim, cheguei aqui agora, não sei o que vocês estão falando, mas estou adorando, então assim, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que a gente já conhece, aqueles que nos conheceram agora, aqueles que vão continuar com a gente, e aqueles que estiveram aqui só de passagem, vieram receber o que tinham que receber, e passaram, então eu deixo aqui, de público, o meu agradecimento ao Comando Estelar da Luz, que é quem direciona, todo o trabalho do Ser das Estrelas, ao meu querido e amado Comandante, a minha gratidão, Kiara, meu amor, gratidão por essa conexão profunda, e amorosa que você tem com os arturianos, e sempre me toca o coração, que também são meus amados, né, então, gratidão, amores, beijo, 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 essa live eu vou estar lá no YouTube, para quem quiser assistir depois, ou quem quiser passar para outros amigos, sintam-se à vontade, porque o que a gente quer é espalhar a mensagem da luz, para que mais pessoas tenham acesso a ela, e possam cada vez mais se reconectar consigo mesmos, entendendo quem são, que são luz, cada um de nós que acende a luz, né Kiara? Somos luz, eles também são luz, é, maravilhoso. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão.